Música Música Esse amor, na chuva que não passa, é nó que não pisar, não tem amor É o que o que é fazer, é nó que não pisar, não tem amor E esse amor, é o que não pisar, não tem amor E esse amor, na chuva que não passa, é nó que não pisar, não tem amor É o que o que é fazer, é nó que não pisar, não tem amor E esse amor, é nó que não pisar, não tem amor Música Música Música